E aí jovens, aqui eu sou o amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Roll to Boruto. E galera, saíram aí pra gente algumas informações, tanto ontem como hoje, né? Uma entrevista e também, sobretudo, atualizações no site que trazem pra gente novas screenshots e ainda um inscrito também ressaltou algo que eu não tinha visto naquele vídeo de gameplay, tá? Então, isso é bem simples, eu vou começar por isso mesmo. Eu tinha comentado naquele último gameplay que a gente viu de Masha Naruto e tal, que a gente teria uma nova variante do Sasuke, PTS, uma skin pra esse personagem como uma pequena mudança. E aparentemente, não se restringe somente ao Sasuke, nós vamos ter uma outra personagem que vai ter uma outra skin no Roll to Boruto. Esse é o caso da Sakura. Não é uma grande mudança também, mas aparentemente a CyberConnect2 está trazendo de volta a Sakura com, na verdade, sem o Byakugou, que é a Sakura da Guerra, né? A gente sabe que a Sakura da Guerra do Storm 4, ela tem o Byakugou, assim como a do Revolution, eles introduziram o símbolo na testa dela e removeram a versão clássica da Sakura da Guerra do Storm 3. Então, a gente vê na gameplay que essa Sakura, ela está sem o Byakugou. Então, mesmo ela estando aí na renderização lá daquela gameplay com o Byakugou, quando você vê o modelo de personagem dela, como é mostrado nessa imagem que tá na tela de vocês, ela aparece sem esse símbolo na testa dela. Algo que eu não entendi muito bem, né? Essa imagem tá mostrando que tem um símbolo e ela aparece sem, né? Pra mim ficou meio esquisito. Então, creio eu que a gente vai ter, sim, uma nova variante pra Sakura. Talvez eles mudem a atuar ou mantenham as duas, como é o que eu tô especulando, para o Sasuke PTS. E a gente veja essa Sakura da Guerra. Não é uma grande mudança, mas é algo que eu passei despercebido e queria agradecer aí o inscrito que ressaltou essa questão. Desculpa que eu não tô lembrando o nome agora, tá? Com uma quantidade massiva de comentários aí os vídeos, então peço até desculpas, mas obrigado aí pra quem apontou essa questão aqui no vídeo, que eu acabei realmente não vendo. Então, sobre as atualizações no site, foram finalmente inseridos o personagem Boruto na roupa do Naruto Uzumaki, Sakura e Gaara com suas novas skins. Então nós ganhamos novas imagens pra cada um deles. Não tem nada de especial nas imagens, eu acho que elas até mesmo dispensam comentários, tá? A única que realmente tá diferente é uma que o Boruto tá colocando a sua bandana, né? Mas essa cena, ela deve se referir a algo referente ao modo história. Então, no geral, essas imagens, elas mostram o moveset desses personagens. Gaara e Sakura vão manter os movesets antigos, então é mais uma skin mesmo, focada no Boruto, né? Então eles foram incluídos no site, o site inclusive faz o marketing desses personagens como se eles fossem personagens novos, sendo que eles não são, né? Então, a gente vê algumas imagens deles, tá bem legal essa representação deles no jogo. Eu fico bastante feliz da gente, pelo menos, ver algumas skins para os novos Kages, como no caso do Gaara. E eu ainda tenho esperança que a gente veja uma skin para o Darui. Mas eu não tenho certeza, tá? É só uma especulação minha mesmo. Mas no geral, essas imagens, elas revelam o seu moveset. E algumas delas a gente tinha visto, inclusive, naquela scan de revelação de cada um desses personagens. O Boruto Uzumaki, desculpa, com a skin do Naruto clássico, esse personagem já tinha sido revelado anteriormente por meio daquela conta lá no Twitter, né? Então não tem uma grande novidade sobre ele. A única diferença mesmo que a gente está vendo agora é que no HUD ali, esse personagem aparece com uma renderização diferente, algo que não é tão comum no caso de roupas, né? Então, eles estão tratando esse personagem como se fosse um personagem novo, mas eu acho que o moveset desse Naruto aqui com a roupa... Naruto já, desculpa, o Boruto com a roupa do Naruto, eu acho que é o mesmo da versão base do Boruto. Não faz muito sentido eles terem modificado o moveset dele, né? Pelas imagens é a mesma coisa, realmente. Então, só pra finalizar aqui a questão do site, nós também temos algumas imagens mostrando aquela luta final do Sasuke e Naruto contra aquele golem de fogo. Essas imagens, elas não têm nada de especial. A gente tem uma imagem nova, que é a Kurama com a armadura do Susanoo, utilizando uma espécie de Hazen Shuriken pra acertar. E, numa outra parte aqui dessa apresentação da campanha, é uma parte que eu acho que provavelmente é quando eles estão derrotando o oponente, né? Mostrando a vida aí da Kurama e Susanoo, e o Naruto e o Sasuke batendo as mãos deles, né? Uma com o outro, né? Tipo, tocando lá como se eles tivessem concluído e conseguido acabar com o golem. Então, essas imagens que realmente é inédita, as demais, elas são bem semelhantes às que a gente já tinha visto anteriormente, então também acho que dispensam comentários. E antes de finalizar o vídeo, saiu também uma entrevista, tá? Eu pensei em resumir a entrevista, mas eu prefiro falar ela na íntegra, assim como eu faço com as demais, né? Traduzindo aqui literalmente pra vocês, porque é uma entrevista até um pouco... Ela não é tão longa assim, mas ela é meio confusa, tá? Então, tem umas partes aqui que eu não entendi muito bem, mas eu vou tentar aqui mais ou menos especular sobre o que eu entendi. Então, essa entrevista foi realizada com o Hiroshi Matsuyama, que é o produtor da CyberConnect2, e também um responsável pela Bandai, Nanko, né? Que o nome dele aqui, não tô achando agora, mas esse responsável é Nakagawa, esse é o responsável da Bandai Nanko, né? Então, um entrevistador, claro, conversou com os dois aqui, parece que essa entrevista foi pro Famitsu, Famitsu Magazine, ou seja, a revista Famitsu, né? Então, vamos lá, o que que tá acontecendo com o Roll to Boruto, né? Então, a primeira pergunta foi, quando vocês começaram a planejar o RTB, né? Que é a sigla para Roll to Boruto? O Matsuyama diz que eles começaram a planejar após a finalização do jogo, né? E o Nakagawa, ele diz que, após eles verem as duas respostas dos jogadores para o anúncio de Boruto e Sarada, como deles ser de pré-venda, e a reação para o filme do Boruto mesmo, eles pensaram contra o Super Mario Kart 2 e eles começaram a planejar um novo DLC, né? Isso aqui é algo que eu comento, que esse DLC Roll to Boruto, mesmo ele tendo suas decepções, ele é uma expansão, realmente, é tudo aquilo que a gente tinha que ter ganho no Season Pass, não aqueles DLCs genéricos, mas algo grande como é o Roll to Boruto, que mesmo com essas decepções, ele tem bastante conteúdo, né? E, assim, para mim ficar claro, eu não acho que isso aqui seja uma mentira ou algo assim, uma questão de marketing para controlar o Rage, para mim ficar claro que o Roll to Boruto, ele é um DLC planejado após a finalização do jogo final, né? Eu acho que não seria possível eles terem incluído esse conteúdo no jogo final, só se eles tivessem adiado o jogo, mas eu acho que não era o objetivo inicial fazer DLCs baseadas no filme, o filme ainda era muito recente naquele momento, então, para mim, não era algo que era muito possível na época, no início lá do ano, até porque esse DLC só vai ser lançado em 2017, então, realmente, ele parece ser um DLC planejado depois, diferente do Season Pass do Storm 4, que parece realmente, se tratando de conteúdos que a gente já tinha visto nos Storms anteriores, o modo de exploração, parece realmente conteúdo picotado do jogo que poderia estar lá no jogo base, né? Esse é o caso do Season Pass do Storm 4. Então, se eles tivessem feito algo que nem o Roll to Boruto desde o início, não vendendo o Season Pass, com certeza, a galera do jogo, a comunidade do jogo não estaria tão frustrada como ela está agora sobre o Roll to Boruto, porque eu acho que o Roll to Boruto ele é um DLC muito bom, mesmo tendo seus erros, pelo custo que ele está sendo cobrado, que é 20 dólares, que é mais ou menos, aí na cotação do dólar, é menos de 100 reais, na cotação, acho que uns 90, 80 reais, mais ou menos, dependendo da cotação do dólar, mas é uma questão da transição. 20 dólares por um DLC com tamanho e conteúdo é um preço muito bom. Então, se eles tivessem feito isso desde o início, com certeza, a galera não estaria com esse rage para cima do Roll to Boruto, que é algo que eu entendo, até porque o Season Pass ele foi realmente um fiasco, né? Eu já falei isso aqui no canal, principalmente para quem comprou lá naquele preço da Xbox Live de 100 reais, ou então, de 90, se não me engano, ou então o preço da PSN de 60. Eu que comprei a 45 na Steam e depois comprei no Xbox bem depois em promoção, mais ou menos, na faixa dos 40, eu não senti tanto essa coisa sendo roubada do meu bolso, mas com certeza a galera lá nos Estados Unidos, os brasileiros, eles sentiram isso. Então, é só um comentário que eu tenho a fazer, né? E, aqui, o entrevistador mais uma vez, eu estou feliz, estou feliz porque o Roll to Boruto vai estar disponível, tanto como DLC como também um pacote com o jogo. Não somente eu, mas os fãs também estão felizes sobre isso, né? O que você pode falar para a gente de como vocês decidiram fazer isso, né? Então, o Narkagal, ele fala isso, eles lançaram questionários com comentários, né? Boxes de comentários que eles colocam, falando a respeito da Vanilla NS4. Vanilla NS4 seria Naruto Storm 4, né? NS4 era a sigla para Naruto Storm 4. E Vanilla é um termo que a galera utiliza para falar do jogo base, entendeu? Quando eu falo aqui no canal jogo base, tem muita gente que fala em Vanilla. Isso é bem utilizado na linguagem dos jogos de PC, quando você tem um jogo base e a galera enche de mod, então a galera chama aquele jogo base de Vanilla. Mas nesse caso, é jogo base sem DLCs, né? Então, eles falaram que colocaram questionários, sobre personagens que os jogadores queriam que fossem adicionados no game e eles aprenderam vários pedidos sobre personagens da geração do Boruto, né? Então, ele diz aqui que o Roto Boruto, a decisão de fazer isso aqui um DLC, uma versão final, foi algo baseado nos fãs. Olha, isso aqui para mim é meio questionável, né? Eu sei que a galera queria muito a galera do Boruto da nova geração, tá no hype aí da nova geração, mas tem muito personagem que a galera quer que eles não estão adicionando na expansão, como os próprios vilões, né? Sendo que a expansão é baseada em um filme onde tem esses vilões como principais, eles não estão sendo adicionados. Então, tudo bem, eles podem escutar o feedback, a galera ficou impressionada com a questão lá dos DLCs novos, né? Que você tinha lá da pré-venda do Boruto Sarada, a galera gostou muito desses DLCs de pré-venda, que não foram disponibilizados até hoje, infelizmente, mas foram DLCs interessantes mesmo, a galera gostou de ter esse conteúdo da nova geração, então eles basicamente se basearam nisso para falar, para fazer esse Roll to Boruto. Bom, como anteriormente comentado, por conta de vários comentários de jogadores, vocês decidiram que RTB, Roll to Boruto, foi uma maneira perfeita de completar as expectativas e esperanças dos jogadores, né? Então, aqui o Matsuyama que agora vai responder, eles dizem que eles tinham várias pessoas que queriam tanto uma história do Boruto, como também missões para que você consiga fazer por meio da aventura do Boruto. Então, eles decidiram fazer algo que meio que pegasse esses dois modos e juntasse somente em um, né? É isso que ele vai explicar aqui. Nessa parte aqui fica confuso, tá? Mas eu vou tentar aqui mais ou menos dar minha opinião sobre isso e tentar interpretar aqui como eles colocaram. Eles colocaram, eles adicionaram novos fatores no jogo, né? Que vai te permitir ter novas opções. Bem vago esse comentário. Porém, eles sabem que as pessoas, algumas pessoas elas podem dizer que o sistema original do Naruto Ultimate Ninja Storm 4 era melhor, né? Mas também tem pessoas que queriam que certos componentes fossem acrescentados. No fim, a gente sabe que existem pessoas que queriam lutar, que somente jogaram a versão Vanilla, Vanilla do Storm 4, na versão base, e estão jogando com os amigos online, com pessoas que estão sendo eficientes no novo sistema, no novo sistema, ele não diz que tipo de sistema é esse, mas o novo sistema vai estar disponível para que vocês possam aprender, para que esses jogadores da versão Vanilla, da versão base, possam aprender. Então, isso aqui, cara, ficou muito confuso porque, primeiramente, o que ele dá a entender aqui? No Storm 4, a gente tinha o modo história, que era só batalha mesmo, e versus boss battles, não tinha exploração, e o modo exploração era dividido. Agora, no Road to Boruto, nós temos esses dois modos juntos, então temos a história do Boruto e também o modo do aventura, juntamente com a história, a exploração, bem semelhante aos padrões do Storm 3 e demais outros Storms, Storm 2, Storm 1, inclusive, sempre foi esse padrão, só no Storm 4 que mudou. Então, até esse ponto eu entendi, mas depois ele toca numa questão de sistema de batalha, ele não diz diretamente que é sistema de batalha, mas ele dá a entender muito bem que é sistema de batalha, então, não entendi muito bem se vai existir uma grande mudança no sistema de batalha, eles estão reformulando alguma coisa ali que ainda não foi anunciada ou foi somente um erro de tradução aqui ou uma interpretação errada do que ele comentou, porque é totalmente incoerente, ele começa falando de história e depois ele já começa falando de sistema de batalha, então, eu não entendi muito bem nesse ponto aqui, mas é tipo isso, que eles queriam agradar os públicos, mas que eles tiveram que ir para outra abordagem, talvez que os jogadores do Naruto Ultimate Ninja Storm 4 original sintam que o sistema antigo era melhor, mas eles tiveram que ir para outros caminhos para agradar talvez o público maior, a maior parte do público, mas eles têm noção que nem muita gente vai gostar dessas alterações, isso primeiramente se referindo à história que agora está junta com os Storms antigos, o que eu não vejo uma grande preocupação porque sempre foi assim, eu mesmo, eu não sou um grande fã da exploração, porque a exploração às vezes na minha opinião não agrega muita coisa, não teve ainda um jogo nessa geração, um Storm que tivesse uma exploração muito boa que agregasse bastante como Ultimate Ninja 5 do PS2, então para mim não é uma grande mudança assim, com ou sem a história, mas a exploração, desculpa, na história não, a exploração ela é um recurso bastante recorrente até nos jogos antigos de Naruto, então sinceramente não entendi muito bem aqui o que ele quis dizer sobre isso, e aqui, já emendando, tem uma outra pergunta, então você pode escolher a história do Boruto por meio do menu principal, correto? Aí o Matsuyama diz, a interface do menu, a interface inteira do menu foi alterada, então talvez eles tenham mexido nas outras configurações lá de modos também, na apresentação desses modos no menu, já que ele diz que a interface do menu foi alterada, e o Nakagawa, ele fala que eu e todo mundo na CyberConnect2, na companhia, nós pensamos de como nós podíamos criar uma nova experiência quando você está jogando Storm 4, né, então isso aqui, outra coisa jogada no ar, né, uma nova experiência quando você está jogando Storm 4, né, se a gente não sabe se essa nova experiência é sobre o Boruto, a história do Boruto em si, né, o que faz todo sentido, ou se eles estão falando que eles alteraram alguma coisa na história padrão do Storm 4, né, não ficou muito claro isso, ele só fala uma nova experiência de jogo quando você estiver jogando o Storm 4, ele não diz muito bem o que é isso, mas a pergunta, claro, foi sobre a história do Boruto, mas como o Matsuyama fala em alteração de interface de menu, dando a entender que foi alteração geral, isso aqui fica bastante confuso, né, e que tipo de experiência a gente pode esperar do modo história do Boruto, então ele já reitera aqui a experiência, né, o Matsuyama diz que ele diz que, ele diz que ele diz é complicado, o Matsuyama fala que você vai poder jogar por meio lá da história do Boruto Naruto The Movie, né, o que já é óbvio, mas pra deixar as coisas melhores para os fãs que viram o filme, eles adicionaram mais conteúdo, ou seja, conteúdo original para misturar as coisas, então vai ter sim, com certeza, conteúdo original ali pra alongar a história do filme, isso é, acho que era óbvio, já que a gente ia ver algo assim, né, a clássica injeção de linguiça pra alongar o conteúdo, o que é sempre bom, até porque não vai ficar aquele, somente aquele basicão, e quem viu o filme não vai se sentir tão entediado, ou então, ah, eu já vi isso antes, não faz tanta graça assim, então, com certeza, elas iam ter sim alterações, né, e outra pergunta interessante é quanto tempo você vai ter pra completar a história do Boruto, né, então, o Matsuyama diz, honestamente, a história, ela é entre 3 a 4 horas, eles adicionaram mais um grande volume de conteúdo pro jogo, e vários, eles falam aqui de sub-stories, né, que seria histórias secundárias, ou seja, sidequests, vão aparecer por meio da Vila da Folha, e se você está planejando os 100% do jogo, dessas missões paralelas e a história, você vai estar aí mais ou menos olhando pra 10 horas pra completar todo esse conteúdo, então, 3 a 4 horas de história e 10 horas para 100%, é bastante conteúdo pra um, é, pra um DLC de 20 dólares, até bastante conteúdo, jogando jogos de luta aí que tem DLCs mais caros, até por menos conteúdo, então, achei a duração bastante interessante aqui, é com certeza maior do que o Full Burst, e ainda tem essa questão do 100%, que vai levar aí 10 horas com as sidequests, né, e por último, o Road to Boruto é a parte final do jogo, no caso da Naruto Storm Series, ou seja, ele é a parte final da série Naruto Storm, e o Nakagawa diz, sim, ele é o Storm final para as séries, né, o Storm Game, ele ainda é, eles continuam com aquele marketingzinho, né, de que é o último Storm e tal, né, dizendo que essa aqui é a experiência final, então, depois ele reitera aqui na pergunta, vai ter ainda mais DLC vindo após o Road to Boruto ser lançado, o Nakagawa diz assim, eles não tem planos de lançar mais, já existem DLCs o suficiente no Storm 4, e Matsuyama diz que eles não querem adicionar DLC para DLC, ou seja, ah, tem o Road to Boruto, então eles não querem colocar um mais DLC no Road to Boruto, que era para ser uma versão final do jogo, é basicamente isso aqui, ele até tirou uma brincadeira, isso contraria aquela conta fake lá da CyberConnect, e também aquele indício lá, realmente deve ter sido um equívoco de interpretação, lá naquela conta do Twitter, do Naruto Video Games, então galera, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, entrevista interessante até para sanar algumas dúvidas da galera, né, eu me alongo nessas entrevistas porque eu acho que algumas coisas são bastante interessantes para se discutir, então galera, no mais é isso, tá, um grande abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo, jovens, fui!